Se inscreva no canal. O negócio é o seguinte, 19 não é 20. Internacional e Independiente del Medellín fizeram seu jogo de despedida da temporada, né? É o último jogo, porque só um classifica, então, adeus Independiente Medellín. Durante a semana, quando eu lanço o canal aqui, o vídeo, ele demora um pouco mais para sair, porque eu gravo a partida para analisar, lance a lance, os erros do Inter. A possibilidade de meter 5 a 0, 7 a 0 que o Inter perde. E eu mostro, é só aqui nesse canal, Colorado Hater, então, descreve aí se não é inscrito, porque é só aqui, a gente comenta com imagem, com vídeo, quando eu gravo durante a semana, beleza? Então, roda a vinheta! Opa! E aí, pessoal? Jay Nelson aqui, esse é o canal Colorado Hater, um canal feito de torcedor para torcedor, não sou jornalista, posso falar palavrão, posso xingar o jogador, posso xingar o técnico, eu sou livre para falar o que eu quiser. Então, se tu quer essa liberdade, é esse canal aqui, inscreve no canal Colorado Hater. Eu faço jus ao nome, né? Porque eu só critico o defeito, porque, mano, justamente são defeitos na partida que a gente fica pasmo que o Inter tem possibilidade de ganhar a partida com largos placares e perde oportunidades. Olha só! Aos 8 minutos, Edenilson perde um gol feito, ele chutou fraco, era só escolher o canto. Se fosse um jogador de qualidade do ataque, o Ed teria feito, mas o Edenilson é um volante que é promovido a ser meia atacante e ele não é meia atacante, cara. É um volante que não tem habilidade para chutar, não tem força para chutar no passe, é uns cambitinhos, assim, umas caveirinhas de cambito e quando ele chuta, ele chuta fraquinho, que nem o Maurício, tá? Aos 12 minutos, o Dourado, ele lança o Dourado, fez uma excelente partida no primeiro tempo, tá? Os haters do Dourado vão à loucura, inclusive eu que criticava o Dourado, ele tá com sangue nos olhos e tá jogando bem no Internacional. Dourado é disparado o melhor volante do Inter, com certeza absoluta, tá? Aos 12 minutos, ele lança uma bola açucarada para o Vanderson, que perdeu o gol, cara. O Vanderson perdeu o gol, faltou calma, faltou qualidade na definição. Aos 18 minutos, o Vanderson ali fomeia, né, ali, meia ameaça driblar e tal, podia ter tocado para a área. Não, ele chutou e perdeu o gol, mas o segundo gol... Mano, 3 gols até agora, tá? Era para estar 3x0 o Internacional, se tivesse qualidade. Aos 20 minutos, o primeiro gol do Inter rola, tá? O Edenilson, ele fulminou, né, o cruzamento, a bola quicou na frente do goleiro, o goleiro ficou indeciso, o Edenilson deu um bicão para cima, porque justamente o goleiro estava embaixo, então ele foi inteligente. Apesar de, tipo, jogar, bater forte na bola, ele bateu com consciência para cima, assim o goleiro não ia conseguir pegar. Gol do Internacional, Edenilson fez seu protesto, né, mais que merecido, né, contra o racismo. Essa regra imbecil de ir a cartão amarelo, por causa que na nossa publicidade, na hora do gol e tal, que os patrocinadores reclamam, enfia o patrocinador na bunda. Aos 34 minutos, o Bustos recebe um passe, uma jogada parecida lá contra o Corinthians, ele chuta de novo cruzado, ele ia perder o gol, tá? A bola ia para fora, rebateu ali e perdeu mais um gol. O Bustos perdeu um gol parecidíssimo com a última partida, ou seja, o Bustos, em vez de tocar colocado no canto, ele quer dar um balão, uma bomba. Não é assim, Bustos. Só joga, só tira do goleiro, cara. Açúcar. Ó, manteiga. Beleza? Aos 35 minutos, vários ataques falhados, tá? O Maurício, tipo, estragou os ataques. Tipo, o Inter ia bem, desenvolvia, vai fazer o gol, vai fazer o gol. Tocava, o bola chega no Maurício, ele deu uma jogadinha, um lançamentinho bom no começo lá, até... Parabéns, Maurício. Só que o teu acerto, um acerto, vem em cinco erros, cara. É uma taxa muito baixa de acerto. Então, infelizmente, o Maurício estragou o ataque do Internacional, e por isso que o Inter não faz muitos gols. Aos 40 minutos, não, aos 36, o Depena perde um gol inacreditável, cara. Toma, meu filho, é só fazer. Vai que o gol é teu. Toma. Parece aquelas crianças, sabe, que recebem o passe do pai na partida lá. Toma, meu filho, faz, meu filhinho. O Depena me chuta fraquinho em cima do goleiro. Que chute foi esse, Depena? Eu sei que o Mano deve ter falado com vocês, conversado com vocês. Joga com frieza. Coloca a bola, não dá bomba. E o Depena tentou fazer isso que o Mano pediu no treinamento. Só que faz com qualidade, né? Faz com qualidade. Não vai chutar em cima do goleiro, cara. Tem uma goleira enorme na tua frente, meu. Escolhe o canto, bate o lado de pé interno. De chapa, mano. Pelo amor de Deus, Jorge Matheus. Aí, aos 42 minutos... Não, aos 40, o Edenilson perde um cruzamento dentro da área, praticamente, no lado direito ali. Pô, jogou baixo, cara. Que cruzamento foi esse, Edenilson? Poxa, meu. E aos 42, cruzamento errado em cima do zagueiro, né? Mais uma oportunidade, porque ele estava com um contra-ataque fulminante e estragou. Eu até esqueci o jogador que errou o cruzamento, mas no vídeo esteve ver aí. Deve ser o Depena. Então, mano, assim, ó. O que falta para o Inter? Qualidade na definição da jogada, né? No último toque, não tem qualidade no chute, não tem pontaria. Pontaria é horrível, não tem força para chutar. Quando vai colocar a bola que o Mano pediu, coloca na bomba, coloca no canto. O cara está no meio do gol. O cara não consegue visualizar os cantos da goleira. E assim, o Inter perdeu a chance de meter 5x0 no primeiro tempo. Falta qualidade na definição. Brenner, venha para o Internacional. E aí, vem o segundo tempo. E aí, começou o segundo tempo, pessoal. Olha só, aos 46 minutos, 46, o David burro desperdiça ataque com a decisão burra, como ele sempre faz, né? Basicamente, quase 100% das decisões do David são erros, são decisões tomadas de decisão errada, tá? Aos 47 minutos, o Depena desperdiça mais uma vez em cima do zagueiro. Ou seja, a quantidade de chances que o Inter perde gols, isso demonstra que o Inter vai ter problemas contra Atlético Mineiro, contra Flamengo, contra Corinthians, entendeu? Não pode perder gol, cara. Ah, mas o Inter ganhou 3x0. Velho, eu estou aqui para criticar o Internacional, não para elogiar. Porque justamente são esses erros que vão complementar lá na frente contra times fortes, entendeu? E na Libertadores do ano que vem também. O Inter quer ser campeão novamente. Aos 50 minutos, cara, o Maurício, ele tomou uma decisão errada de novo, como sempre. O Maurício tem quase 100% de decisões erradas, né? Ele tem lampejos, às vezes, de jogadas certas, depois de ele errar 30 jogadas, né? E aí ele tomou uma decisão errada e causa o contra-ataque do time adversário, que quase marca. Ou seja, o Maurício tomou uma decisão errada de novo. Aos 56 minutos, o segundo gol do Edmilson, merecidíssimo, tá? No ângulo, um chute colocado, que é o que o Mano estava pedindo, que é o que eu falava no canal desde que começou a temporada, né? Joga a bola colocada, escolhe o canto, joga no ângulo, gol de craque, lado de pé. E o Mano, eu tenho certeza que o Mano conversou sobre isso, cara. E surtiu o efeito. Ele chutou com o peito do pé, fraquinho, de qualquer jeito. Escolheu o canto, tentou chutar. Gol do Internacional, segundo gol do Edmilson. O melhor jogador da noite, com certeza absoluta. Pouquíssimos erros. Muito bom, Edmilson. Matou a pau junto com o Vanderson, que é outro jogador espetacular, tá? Aos 58 minutos, o Maurício tinha errado, né, e tal. Aí ele tomou mais uma decisão burra, né? Ele não consegue dominar direito. Recua a bola e vai correndo pra trás. A jogadora é pra frente. O Maurício corre pra trás e o torcedor começa a se irritar com o Maurício. Aos 62 aqui dos minutos, né, o Vanderson brilha. Dá uma bola por baixo das pernas ali, a janelinha, né, cara? Consegue fazer um contra-ataque maravilhoso. E aí consegue perder o gol, desperdiçar a obra de arte que o Vanderson construiu. Ele podia ter fomeado e feito o gol, né? Aos 64, o David muito mal na partida, apagado. Tomou decisões erradas o tempo todo, errando o passo o tempo todo. David, por errar o ataque, David não vale 10 milhões de reais, cara. Desculpa, ele não vale 10 milhões de reais. É um jogador pra ser reserva de um atacante de classe no Internacional. O David provavelmente vai ser reserva do Vanderson. Eu acho que é isso, uma reserva de luxo. Quando o Brenner chegar aqui, aí no meio do ano, tá? Se o Brenner chegar, né? Aos 74 minutos, o Maurício tomou a decisão de chutar por cima, né? O Maurício chuta muito mal. E o Vanderson tava livre pela esquerda. Bom, eu não vou recriminar o Maurício nessa jogada, porque... Tá no meio da área meia lua é pra chutar mesmo, né? Mas chutou muito mal, pelo amor de Deus. Lisieiro entrou na partida muito mal, errando passes ridículos, tentando driblar e perder a bola. Isso irritou demais o mano. Lisieiro foi muito mal. Depois ele começou a se controlar e jogar bem e tal. Mas pelo amor de Deus, né, Lisieiro? Quer mostrar serviço, sem melhor que o Dourado, mas errando passes? Errando drible? Pelo amor de Deus, cara. 77 minutos, o Maurício faz um lançamento burro por cima. Por que ele fez aquele lançamento forte pra frente? O cara joga com jeito. Falta qualidade pro Maurício. É um jogador reserva. Eterno reserva. Qualquer equipe de Série A de classe alta, né? Como o Flamengo, o Corinthians, o Atlético Mineiro. Cara, não tem como o Maurício ser titular no Internacional. Desculpa. Aos 78, o Maurício, um chuta no goleiro. É um chute, não vou recriminar, né? Chutou, o goleiro defendeu. Aos 85, o festival de gols perdidos. Cara, uma pressão absurda. O Mendes me cabecia em cima do goleiro. É só escolher o canto. Perdeu o gol. Era pra ser, pelo menos, cara, um 7x0 nessa partida. É sério. Se fosse o Atlético Mineiro, cara, era 6x0. Fácil. 5x0 no mínimo. No mínimo. Isso mostra preocupação. O Inter ganhou 3 pontos. Beleza, líder do grupo. Mas, esses gols perdidos vão ser raros contra o Atlético Mineiro. Contra Flamengo. Contra Corinthians. E se perder, perde o G4. É isso. Não pode. Tem que converter. Tá na frente do gol. Escolhe o canto. Tem qualidade. Dependa errou pra caramba. Fiquei muito bravo com o Dependa. Porque, meu Deus do céu. Seguindo o que o Mano falou, né? Joga, chuta colocado. Escolhe o canto. Seja um craque. Gostei disso. Gostei disso. Apesar dos erros crassos terríveis. Nota pro Internacional nessa vitória. 5.8. Fazia falta, hein? Fazia tempo que eu não falava de notas pro Internacional. Porque eu tava inqualificado. Né? 5.8. Porque errou muitos gols. Gols fáceis. É pra marcar uma gulhada de 4x0 no mínimo. Então, não passa de 6. Mesmo tendo a vitória. Beleza? Crítica. Mostrar lance. É aqui nesse canal. Com o lado do hater. Se inscreve aí. E até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri